Vamos lá, vamos lá então, vamos ver qual que é esse aí que chegou. Ah, esse aí foi em Goiânia, meu caro Antônio. Preste atenção, o homem que aparece aí na imagem, acompanhada de uma mulher, é um policial. Ele acabou de desfazer uma briga entre casal, tá? Tá na tela, encheu a tela, você que me acompanha, preste atenção. Ele acabou aí de separar uma briga de um casal, tá? E vinha salvando a mulher. Quando de repente o companheiro da mulher veio com o carro, com tudo pra cima deles, tentando atropelar. Jogou o carro em cima do veículo do policial. E aí começou a comer de bala, tiroteio, bala pra tudo quanto é lado. Mas o policial atirava apenas no pneu do carro, né? Há uma suspeita aí desse caso, olha, preste atenção. Ele se esconde ali, atrás de um porte. Ele se esconde atrás de um porte pra tentar se livrar, porque o homem está muito revoltado e quer atropelar o policial. O policial atira no pneu do carro, mas não para. Ele continua ali agindo, ó. Mais uma vez, joga o carro em cima do veículo do policial. E aí, meu amigo, ele tenta atropelar a todo momento. O policial já desfez vários disparos de arma de fogo contra o pneu deste carro, onde está o marido, seria o marido revoltado aí, porque ele separou a briga. Olha só, tenta de novo. Quase, pelo amor de Deus. Me deu um frio na barriga agora, achei que ele fosse se atropelar o policial. Continua ali, né? Ó, frente com frente, agora é perigoso, pelo amor de Deus. Vai, se choca direto com a porta de um estabelecimento comercial. O policial se afasta dali, o homem faz vários disparos, mas continua escondido, se escondeu. Agora, o que chama a atenção, preste atenção para você de casa, que está nos acompanhando. O que chama a atenção é que, nesse momento, a mulher aparece correndo aqui, ó. Parece ter se arrependida e voltou, né, para tentar pegar o carro. Ela tentou entrar no carro ali, ó. Mas alguém já pegou e afastou a mulher para o outro lado. Ela vai acabar entrando neste carro e indo embora com o próprio companheiro que já havia agredido. Pelo amor de Deus. Hum, vou te contar. O caso aconteceu no centro de Goiás. Depois, por ter batido contra esta loja, o homem foi preso. Encaminhado até uma delegacia, onde lá pagou fiança e depois voltou para casa e, pasme, com a mulher. Porque a mulher aparece aqui, ó, correndo para o carro. E ela chega a entrar neste carro e vai embora com o marido que já havia, ó, está aqui a mulher correndo, ó. Ela, meu amor, você acalma que eu estou voltando. Aí entrou aqui no carro e foi embora. Impressionante isso, gente. É por isso que os casos de violência contra a mulher só aumentam. Porque muitas delas não têm a coragem de fazer a denúncia. Quando são defendidas, colocou foi até a vida do policial em perigo. E nada de ficar, né, indo até o final, mantendo essa denúncia, esse caso aí na delegacia. Mas não. Fez foi livrar a cara do marido e voltou para casa e foram para o romantismo como tudo, como se nada tivesse acontecido. Então, vamos lá.